Muito bem, família Vascaína, beleza? Tranquilo? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui amor, por aqui seu brother, Mário Alves, sonoio, beleza gente? Agora 3 horas e 8 minutos da manhã, tô aqui no meu trabalho, gravando mais um vídeo pro canal, de uniforme, né? Tô aqui uniformizado, então você já reparou que a iluminação tá bem ruim, bem precária, realmente ela não ajuda, mas não sai do vídeo por causa disso. Eu vou soltar a vinheta, mas antes, porém, quero te contar o seguinte, de forma resumida, vamos falar nesse vídeo sobre os confrontos aí na história entre Vasco e Dragão, o Atlético Goianiense, adversário do Vasco dessa noite, jogo de ida, da Copa do Brasil, oitava de final, quantas vitórias do Vasco, quantas derrotas, quantos empates, possíveis escalações, vamos falar também sobre a arbitragem, quem apita, seus auxiliares, o VAR, Gabundo, enfim, é onde assistir, então fica ligado, vinhetinha pintando, tô voltando, trazendo tudo isso e muito mais, só pra você. Vasco Rádio, aqui é amor, apresentação, Mário Alves. Show de bola, depois da nossa vinhetinha maneira, vamos lá então, antes, porém, agradecendo a você que tá inscrito no canal, valeu demais, você que tá se inscrevendo agora, show de bola, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, e assim você não perde nada do que rola por aqui, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque é muito importante pro andamento do canal, beleza família? E também compartilhe com seu irmão, com o nosso irmão Vascaíno. Show de bola, então agora, a partir de agora, tá na tela pra você, retrospecto entre Vasco e Dragão, nosso adversário dessa noite, dia 31 de julho de 2024, tá aí, ó. Número de jogos, 29, são 17 vitórias do Vasco, 7 empates e 5 vitórias do Dragão. Quantos gols o Vascão marcou, Mário? Marcou 39, e o Atlético Goianiense marcou 15. O aproveitamento do Vasco contra o Dragão é de 67%, e o aproveitamento do Dragão é de apenas 25%. E agora a gente continua falando aqui, olha, o primeiro jogo entre ambas as equipes foi no dia 13 de julho de 1958, quando o Vasco meteu 3x0 no Atlético Goianiense, no Amistoso, lá no ano de 58. Último jogo, recentemente, né, assistimos aí, no dia 17 de julho de 2024, o Vasco meteu 1x0 no Dragão pelo Campeonato Brasileiro. E a maior goleada, ou maior vitória, né, do Vasco contra o Dragão, no dia 26 de janeiro de 1965, o Vasco meteu 4x1 no time goiano, pelo torneio Gilberto Alves, lá no ano de 1965. E a maior vitória do Atlético Goianiense, em cima do Vasco, foi no dia 17 de outubro de 2010, quando venceu o Cruze Maltino por 2x0 pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Bom, Mário, onde eu assisto essa parada hoje, esse jogão, essa pelada, quem sabe, né? Pois é, a partida terá transmissão do Amazon Prime, da Rede Globosta e também do Premiere e da Sport TV, ou, claro, na Gatonete, mais próxima da sua casa. Vamos lá, então, agora com as possíveis escalações, hein? Bom, o time goiano do técnico Wagner Mancini poderá mandar a campo o Ronaldo Maguinho, Adriano Martins, Alex Vinícius e Guilherme Romão, Baralhas e Freitas, Shailon, Janderson e Luiz Fernando, e no ataque, Rodrigues. E o nosso Vascão pode ir a campo aí, mandado pelo técnico Rafael Paiva, com a seguinte formação, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho e Hugo Moura, Felipe Coutinho, Edson e David, e na frente, Verrete. Já deu aquele like. Muito bem, agora vamos falar da arbitragem. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, seus assistentes Jorge Eduardo Bernardi e Lucas Biersdorf, Flor... hum, ele é do Fluminense. O trio é do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro Antônio Dib Moraes de Souza, do Piauí, assessor Marcelo Rogério, São Paulo, analista de campo Antônio Pereira da Silva de Goiás. Cara, quanta arbitragem, quantos árbitros, misericórdia. É um pior do que o outro. No VAR, teremos Marco Aurélio Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, Johnny Barros, de Oliveira, Santa Catarina, Daniel Nobre Bins, da FIFA, do Rio Grande do Sul, e também o Rodrigo Ferreira Joia, do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, família, esse era o vídeo. O que você acha? Arbitragem, temos que tomar cuidado, porque a gente já sabe, né? É sempre contra tudo e contra todos. A possível escalação, o que você acha? Será que vai ser essa mesma? É difícil falar, né, cara? O nome já diz, possível escalação. Provável escalação. Então, eu não gosto nem de falar muito disso, porque a gente nunca sabe quem vai realmente a campo. Só na hora mesmo que os técnicos liberam, né? Ali, um pouquinho antes da partida, é que a gente tem certeza de quem vai jogar. Mas, a gente fica aí, lendo matérias, né? Suposições, e torcendo para que vá a campo o que temos de melhor. E, claro, esperando uma vitória do nosso Gigante da Colina, nessa partida de extrema importância. Primeiro jogo, jogo de ida, Copa do Brasil, oitava de final, valendo vaga nas quartas de final. Então, vamos lá, vitória do Vasco, se Deus quiser. Deixa seu comentário, o que você acha desse vídeo, o que você acha disso tudo. Quer mandar um abraço? Show de bola. Deixa um comentário também. E a gente manda aquele abraço maneiro no próximo vídeo. Valeu, família. Por aqui, Mário Alves. Sono e o canal Vasco Rádio. Aqui, amor. Até a próxima.